Picape C10, ficha técnica, preço, fotos, desempenho e consumo. Configuração, picape Chevrolet C10, médio porte, cabine simples, ano 1973, cor preto. No ano de 1973 o Chevrolet C10 em todas as suas versões e configurações como C14, emplacou 27.604 unidades, sendo o oitavo veículo mais comercializado do país. A picape Chevrolet era a mais equilibrada da década, e esse foi um dos motivos que o fizeram ficar um passo à frente de seu principal concorrente em número de unidades emplacadas, o Ford F100. Para empresas e principalmente investidores da zona rural que diariamente usavam esta picape, a cada ano ficava mais difícil encher um tanque de aproximadamente 80 litros, pois o preço da gasolina no país aumentava cada vez mais. Desempenho. Estabilidade. O conjunto, carroceria, chassi e suspensão, dava ao carro uma boa estabilidade, mesmo sendo um projeto desenvolvido no início da década de 1960, atendia as expectativas para um utilitário. Motor. Utilizando o motor Chevrolet 261 de 151 cavalos, era robusto, confiável e com um giro bastante estável em altas rotações. Câmbio. O câmbio manual de quatro velocidades tinha engates precisos e macios, mas exigia manutenção preventiva constante na alavanca de trocas de marcha. Retomadas e ultrapassagens. Sem carga era ágil e eficiente, mas com a carga máxima de peso, era sempre bom ficar atento em ultrapassagens em vias de mão dupla. Consumo. Para um utilitário de médio porte fazer em média 5 km por litro na cidade, era um grande defeito para a época. Ficha técnica. Carroceria. Picape. Porte. Médio. Portas. 2. Motor. 4.3 COD 261. Cilindros. 6 em linha. Posição. Longitudinal. Combustível. Gasolina. Potência. 151 cavalos. Peso torque. 48,9 kg por kg frossa metro. Cilindrada. 4.278 cm³. Torque máximo. 32,1 kg frossa metro a 2.400 rotações por minuto. Potência máxima. 3.800 rotações por minuto. Tração. Traseira. Alimentação. Carburador. Direção. Simples. Câmbio. Manual de 3 velocidades com alavanca na coluna de direção, embreagem, monodisco a seco. Freios. Freio a tambor nas 4 rodas. Peso. 1.570 kg. Suspensão dianteira. Independente. Braços sobrepostos. Mola helicoidal. Suspensão traseira. Eixo rígido. Feixe de molas semi-elípticas. Comprimento. 4.828 mm. Distância entre. Eixos. 2.920 mm. Largura. 1.980 mm. Altura. 1.745 mm. Aceleração de 0 a 100, 25 segundos. Velocidade máxima. 130 km por hora. Consumo. Cidade 5 km por litro. Estrada 6 km por litro. Autonomia. Cidade 440 km. Estrada 528 km. Carroceria. 750 litros. Carga útil. 750 kg. Tanque de combustível. 88 litros. Preço atualizado aproximado. 378.702 reais. Preço atualizado aproximado. Se refere apenas a uma estimativa. De quanto o carro custaria hoje 0 km na concessionária? Não possui nenhum parâmetro real do mercado atual. Motor Tudo. Somos todos um só. Dessao. Mua经ria. Eurovision. Estrada. Obrigado.